É só mandar que eu vou até o chão, até o chão, até o chão, chão, chão É só mandar que eu vou até o chão, até o chão É só mandar que eu vou até o chão, até o chão, até o chão É só mandar que eu vou até o chão, até o chão, até o chão É só no meu corpo Até o chão, até o chão Só você Eu vou me dar o meu coração Eu vou me dar o meu coração Mas eu vou me dar o meu coração E é que se tem que ver É que se tem que ver Ao sol e ao marmo E o dia que eu vou Mas eu não sei que eu quero Mas você não se faz Eu não vou pra você Mas eu não sei que eu quero Mas você não se faz Eu não vou pra você Eu não vou me dar o meu coração Até o chão, até o chão É só no meu coração Até o chão, até o chão É só no meu coração Até o chão